Aê, passe a respeitar, porque esse aí é o DJ Tzinho Não sabe quem é não? Dá uma pesquisada lá no YouTube Pesquisa no SoundCloud, olha os acessos, caralho O GW tá cantando e hoje eu quero que se foda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Vai contraído, deslizando, cê tá com a buceta na piroca rebolando Vai contraído, deslizando, cê tá com a buceta na piroca rebolando Vem pro paredão, vem fazer orgia, a tropa te pega 24 horas por dia Vem pro paredão, vem fazer orgia, a tropa te pega 24 horas por dia Pois ela vai se perder e senta nela violeta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi, pica na fogueta A novinha relaxando, o trezinho tá tocando Ela desce, ela sobe, no paredão que ela vem se jogando Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi, pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi, pica na fogueta O trezinho tá tocando na viagem do meu povo Se você não tá ligado hoje, tá fenomenal Na moral, na moral, vai na moral, vai na moral Rola fogo, traindo a buceta, no pau, na moral, na moral Rola fogo, traindo a buceta, no pau Essa bunda sobe, desce, o trezinho vai mandar Essa bunda sobe, desce, o trezinho vai mandar Eu vou se botar fã 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 O GW tá cantando e hoje eu quero que se fuda Caralho, cê tá na piroca louca Caralho, cê tá na piroca louca Vai com o taído, deslizado Cê tá com a buceta, na da pica rebolando Vai com o taído, deslizado Cê tá com a buceta, na piroca rebolando Vem pro, vem pro paredão Vem fazer orgia A tropa te pega, vinte e quatro horas por dia Vem pro paredão Vem fazer orgia A tropa te pega, vinte e quatro horas por dia Pois ela vai se perder E senta nela violeta Pica 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 na fogueta Pica, 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 oi pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica oi pica na fogueta A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando A novinha relaxando, o Tzinho tá tocando Ela desce, ela sobe no paredão que ela vem se jogando Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 oi pica na fogueta O tezinho ta tocando na viagem, se você não ta ligado, isso ta fenomenal Na moral, na moral, rola fogo traindo a buceta do pau Essa bunda sobe, desce e o tezinho vai mandar Essa bunda sobe, desce e o tezinho vai mandar Vou se botar fã Vou se botar fã Vou se botar fã